De volta com a discussão para procurar agora algumas informações sobre a internet, mas antes eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, Cléssios, o tempo de um tratamento. Bom, o indivíduo sendo bem diagnosticado com uma tesoura depressiva, ele vai ser avaliado pelo psiquiatra, introduzindo-se uma medicação. A maioria das medicações levam de 7 a 14 dias para começarem a fazer efeito. E temos o tratamento na fase aguda. Esse tratamento de fase aguda dura de 4 a 8, 12 semanas. Até 3 meses, o indivíduo tomando a medicação, na dose terapêutica eficaz, que é aquela dose que o indivíduo está tomando, está fazendo, que haja remissão de sintomas. E a partir daí, vem a fase de continuação do tratamento, que vai do terceiro mês até um ano de tratamento contínuo com a dose terapêutica eficaz. E emitiu os sintomas, o indivíduo é considerado tratado, curado. Contudo, vai passar por uma fase de manutenção, que pode durar alguns anos, ele sendo bem acompanhado, mantendo a psicoterapia, mantendo o acompanhamento com o psicólogo. Que isso é o que vai fazer, que evite a recebida, a recaída dos sintomas e que ele não volta a ser um indivíduo incapacitado pelo transtorno depressivo maior. O apoio da família também é fundamental, André. Muitas vezes os amigos e a família ficam dizendo, ah, isso é bobagem, você não está triste, você devia experimentar ficar alegre. Isso aí acaba atrapalhando, né? Infelizmente, muitos transtornos mentais, se não a maioria, tem muitos mitos, muitas mentiras, muitas inverdades que estão ainda aí. As pessoas não têm muita noção e aí acabam desmerecendo e acabam dizendo que aquilo não é nada, que é uma besteira, que a pessoa está só no momento, ah, vai lavar um prato. É uma frase que se diz muito, né? Falta do que fazer. Não é nada disso, né? A pessoa tem que ter consciência, se familiar, se familiar, se familiar, é fundamental. Sem a família é muito difícil a pessoa aderir ao tratamento, iniciar inclusive o tratamento e aí a posteriori manter, fazer a manutenção como o Clássio falou agora há pouco. A família é fundamental. E se a família está falando para ela sair, para ela parar o medicamento ou parar a terapia? Consulta o especialista antes. Lógico, mas a família, se ela falar isso, como é que o cara vai, a pessoa vai pensar, é, meu filho está dizendo, meu pai e meu irmão estão dizendo, eu vou fazer isso. Mas a pessoa tem que primeiro falar com aquele profissional que está cuidando dela, psiquiatra ou psicólogo, para poder tomar a decisão do que fazer. Porque se ela está por conta própria ou por pessoas não especializadas falando algo, provavelmente ela vai ser acometida mais uma vez pela depressão. Parece bobagem o que eu vou perguntar, mas eu vou perguntar porque eu acho que muita gente às vezes acha que sabe da informação e não sabe. A utilização de bebida alcoólica, ela atrapalha o tratamento ou em alguns casos ela pode dar um certo alívio para a pessoa que está meio, ou não? Não é recomendada hipótese alguma? Não, não é recomendado que o indivíduo ingirem a bebida alcoólica. O corte o efeito do remédio ou não? Isso é mito. Isso. Além de cortar o efeito da medicação, contribui negativamente para o tratamento, o hábito da bebida alcoólica prejudica bastante o indivíduo para a depressão. Ele não ajuda de jeito nenhum. Isso. A bebida alcoólica, ela vai naquele momento que o indivíduo está bebendo, ele pode ter até um quadro de euforia, tal, é em nome do bar com os colegas. Mas o problema é o pós. O pós, a bebida alcoólica, que ele se afunda mais no episódio depressivo. Sobe bastante, mas a queda também é imediata. É perigoso você estar com um episódio depressivo e manter o hábito da ingestão de bebidas alcoólicas. Ok. Agora vamos passar para as informações que a gente encontra na internet. Uma pesquisa super recente, divulgada pela BBC, mostrou cogumelos mágicos que podem ajudar a combater a depressão. É uma substância alucinógena presente em cogumelos que se mostrou promissora como um possível tratamento para depressão. A pesquisa foi feita em Londres e, segundo a informação aqui, num grupo de 12 pacientes, 9 deles sofriam de depressão severa e 3 deles a forma moderada da doença. Esses produtos naturais, esses recursos, fora o medicamento em si, eles ajudam, atrapalham? Por que a gente pode falar sobre isso? Bom, é... Homeopatia em si também? Bom, é... No caso, por exemplo, desse estudo que você relatou agora há pouco, a amostra foi muito pequena, 12 pessoas. É um estudo inicial que pode se desenvolver mais pra frente. Tem que avaliar com cuidado se ao longo do tempo mais estudos serão desenvolvidos, se haverá evidência científica comprovada em relação à eficácia, né? Em relação à homeopatia, terapias que existem, que ajudam também... É, um suco de maracujá... Não vou dizer a você que eu sou contra. O indivíduo buscando algo que traga um bem-estar é outro. Agora tem que ter cautela. Não é porque é homeopatia, porque não vai ter efeito colateral, não é porque é homeopatia, porque não vai trazer nenhum prejuízo, não é porque seja um chá que não vai trazer prejuízo. Tem que ter cautela e sempre procurar o seu médico, buscar orientações sobre o seu psicólogo, pra que faça o tratamento da maneira mais adequada. Tem gente que fala assim, ah, mas é natural. Veneno de cobra também é natural, né? André, tem uma outra informação aqui, que a gente fala de depressão pós-parto. Uma em cada quatro mães brasileiras tem sinais de depressão pós-parto, segundo um estudo realizado recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz. 26,3% das 23.896 mulheres no período de 6 a 18 meses depois do nascimento dos bebês identificou-se depressão pós-parto. É tão comum assim? Por quê? Infelizmente é muito comum. Você imagina que a mulher está num momento frágil da vida dela, em vários sentidos. Ela geralmente se sente menos bonita ou ela se sente feia diante do peso aumentado, algumas estrias ou coisas parecidas. Talvez o companheiro, o parceiro não esteja tendo um apoio emocional o suficiente pra ela. Ela pensa, agora eu tenho um filho, geralmente é o primeiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir criar? Eu vou conseguir educar? Eu vou ter quantas financeiras pra cuidar dessa criança, né? Da escola, alimento, tudo. Ou seja, é uma carga tão grande de responsabilidades que aí ela fica... Só tem uma saída, que é a depressão em muitos casos. Ou seja, a depressão ela chega... E essa decisão é inconsciente. Exatamente. Não que ela, bem lembrando, não que ela toma conscientemente, mas infelizmente a depressão pós-parto chega diante dessa realidade tão conturbada que é de ter um filho, de ter que trabalhar muitas vezes depois da licença de maternidade. E aí, muitas vezes o marido ou o pai não está presente mais, simplesmente só produz a criança e vai embora. Ou seja, são muitos fatores que a mulher enfrenta e aí faz com que a depressão pós-parto apareça, infelizmente. A gente tá com pouco tempo agora, eu vou deixar um espaço pra vocês falarem sobre o trabalho de vocês. Se vocês tiveram algum filme, algum livro, alguma coisa que vocês possam indicar, também fica à vontade. Cléssico, muito obrigado, viu, por ter participado nesse programa. Eu queria chamar a atenção do público que tá nos assistindo pra estar atento ao quadro de depressão, não ter aquele preconceito de procurar ajuda ali, é um psiquiatra ali, é um psicólogo, é o que a gente encontra no nosso dia a dia. Ah, é coisa de louco, é coisa... não dá certo mais esses remédios, mas não. São doenças, são outras, que precisam de tratamento, que precisam de ajuda e que vão trazer ao indivíduo um benefício e uma melhor qualidade de vida. André, obrigado, viu? Obrigado também. E quem tiver mais dúvidas, pode entrar na minha fanpage, André Memória Psicólogo. Eu sempre posto lá vídeos, textos, refletindo, ressaltando sobre alguns transtornos que acometem muitas pessoas. E aí, é muito esclarecedor. E eu também indico outros profissionais pra que a pessoa consiga ter uma informação de qualidade, porque eu me preocupo muito, porque a internet está aí, com muitas informações, muitas vezes, negativas, ou que levam pra um caminho errôneo. Então, se você quer ter informação de qualidade, vai lá que eu garanto. Ok. Aproveitando que me seja o André, também podem acessar a minha página do Facebook, Dr. Clécio Cabral, e o meu Instagram, Dr. Dr. Clécio Cabral, onde lá eu posto muitas dicas de saúde mental. E está à disposição de quem quiser ter um contato comigo, é só mandar um direct lá. Tem o meu WhatsApp também, e a gente está aí pra ajudar a população a ter acesso à saúde mental e não ter mais esse receio, preconceito com a psiquiatria que surgiu. Muito obrigado mais uma vez. A discussão terminou aqui, mas ela continua aí do outro lado da tela. Leve esses argumentos que você ouviu aqui no programa, pra amigos, pra familiares que estão sofrendo com a depressão, já que é um mal tão comum, né? Compartilhe na escola, com os colegas de trabalho, se informe sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre esse ou sobre qualquer outro assunto. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho